Agora sim, o Lumar, esse rapaz aqui, não sei se você lembra desse caso, em 2019, se eu não estiver enganado, bem nessa época, no mês de junho, junho ou julho, eu lembro que eu fiz essa matéria, eu tenho quase certeza que foi no mês de junho. O Lumar, esse rapaz, em um momento de surto, ele acabou assassinando a própria tia, que deu atenção, cuidado pra ele, isso foi na zona leste de Sorriso, gente. Ele foi preso do mesmo dia, após matar a tia, usar um punhal, arrancar o coração da tia, levar até a casa da filha, dessa senhora querida, aí que você está observando, e deixar o coração lá perto do tanque, você está vendo ali na embalagem. Nós não vamos mostrar de perto, porque a gente respeita você, telespectador, e nem precisa disso. O Lumar foi preso e ficou todo esse tempo, em 2019 até agora, mas a justiça entendeu que ele sofre de problemas mentais e ele não vai puxar cadeia, ele vai para um hospital psiquiátrico fazer um tratamento. Agora aqui fica o questionamento, será que a justiça acertou, será que não? A lei, na verdade, as decisões judiciais estão aí para ser cumpridas, mas esse caso é algo que chocou a sociedade brasileira, foi destaque em todo o país, eu lembro perfeitamente, e aí a pergunta é, será que ele tem esse direito? Será que ele deveria ficar preso? Será que os exames comprovaram de forma correta que o Lumar realmente sofre de problemas? Tem ele aí falando sobre o que ele fez com a tia? Tem essa sonora, Marcelo? Porque eu sei que tem a da filha. Vamos primeiro com a dele, primeiro a sonora dele, vê se você separa aí uma parte, como ele fala, como ele dá detalhes desse crime, ali a gente sente que muita coisa não está normal, e veja só o que o Lumar falou, roda aí. Eu matei ela mesmo, não me arrependo de ter matado ela, ela mereceu morrer. Por quê? Porque ela estava me sacaneando, ela estava falando, nas minhas costas me chamando de viado, ela ficou me difamando, ficou me chamando de drogado, entendeu? Ficou arrumando confusão para mim lá no bairro, eu só queria a paz, só. Mas ela ficou teimando em fazer isso. Você tinha, você estava, tinha ingerido bebida alcoólica, estava sob os de entorpecente? Eu tinha tomado LSD. Quantos dias? No mesmo dia, no mesmo dia, uma mão. Mas então você é usuário de drogas também? Sim, sim, eu fui com maconha e LSD. Você tinha planejado esse crime? Não, não tinha planejado não, foi acontecendo. Por que você se dirigiu até lá? Já saiu para lá, para a direção da casa dela com o intuito de fazer isso? Sim, quando eu tomei LSD, que eu falei, agora vai, é a hora dela morrer mesmo, eu fui. E a arma do crime? A arma do crime? A faca? Peguei ela mesmo, estava na cozinha. Você escondeu depois? Não, ficou lá, ficou lá na cozinha. E você pensou nessa situação de levar o coração dela para a filha, por quê? Porque o coração significa que eu dou meu coração se você pedir. Eu te dou meu coração, não tem problema, pode arrancar ele. As declarações de Lomar desconexas não fazem muito sentido. A repórter Edilene Oliveira, que fez aquelas perguntas que você ouviu aí, sobre arrependimento, ele disse que não, que estava sendo confrontado, xingado. E aí ele resolveu agir, disse que foi agindo sem nenhum planejamento. Realmente, as palavras dele não fazem muito sentido. No dia, nessa hora que a gente vai assistir aqui, a filha, quando chegou na delegacia, porque foi uma correria, gente. Naquela hora eu estava lá, a hora que a gente conversa com a filha, ela fica surpresa e chocada com o que estava acontecendo naquele exato momento. Os repórteres, todos eles, alguns das suas transmissões ao vivo. A gente fazia essa cobertura também a nível nacional e a gente ficou muito chocado. Presta atenção no que ela vai falar nos momentos em que antecederam esse crime bárbaro que chocou a sociedade brasileira. Olha a filha aí, roda pra gente. Ele chegou com o coração da minha mãe dentro da sacola, cara. Ele levou o coração pra você. O coração, o coração. E chegou lá falando assim, ó, aqui ó, matei aquela véia desgraçada, vou matar você estudinho e dar a chave desse carro aqui agora. Olha, isso daí, na verdade, a gente colocou, não foi pra chocar você, mas simplesmente pra falar que a justiça determinou que ele será tirado da prisão e vai ser internado em um hospital psiquiátrico. Essa que é a situação. Lomar ficou preso aí pouco mais de dois anos e agora ele vai cumprir a sua pena em um hospital psiquiátrico. A decisão foi dada pela justiça e a gente tá mostrando aí e você faça suas conclusões. Se quiser mandar mensagem participando do nosso WhatsApp, falando o que você acha desse caso, fica à vontade porque aqui você faz a nossa audiência.